Muito provavelmente você já se perguntou por que que hoje em dia existe uma bagunça na questão dos papéis. O papel do homem, o papel da mulher, dentro da família, com relação aos filhos e coisas do tipo. Aí estudando o livro, esse livro aqui, eu me deparei com uma parte que fala sobre a redefinição da família tradicional. E essa parte aqui explica muito do que nós estamos vivendo hoje. Por que que a mulher é muito sobrecarregada? Por que que os homens decidiram sumir da vida familiar? Por que que os filhos se comportam da maneira como se comportam hoje? E aí nós chegamos no nome do Kingsley Davis. Muito provavelmente você já ouviu falar do Kingsley Davis. Ele foi um sociólogo e demógrafo americano, membro da Sociedade Eugênica Americana, American Eugenics Society. Foi quem cunhou os termos explosão populacional e crescimento zero. Para o Kingsley Davis, a família é obsoleta. Para ele, o Estado poderia assumir perfeitamente os papéis das pessoas da família. Mais ou menos a ideia da Revolução Comunista lá dos anos 20, onde o Estado tomaria esses papéis. Preste atenção nessa frase, que se eu não dissesse que é do Kingsley Davis, você poderia pensar que era do Lenin, Stalin, Trotsky ou Alexandra Kolontai ou qualquer outro personagem da Revolução Comunista. O Estado deve eliminar todo tipo de ajuda às famílias, a fim de alcançar um sistema em que o papel do pai é assumido pelo Estado e a função da mãe é realizada por mulheres profissionais cujos serviços são pagos diretamente pelo Estado. A Alexandra Kolontai, ela defendia isso no livro A Família e o Comunismo. Ela dizia que a mulher, ela não deveria se ocupar do papel de mãe. Ela dizia que deveriam ser criadas muitas creches e muitas escolas para que as mulheres estivessem ocupadas com o partido. O que a Alexandra Kolontai defendia? Que as mulheres deveriam se abster dessa função de mãe, elas não precisariam ser mães, assim no sentido pleno da palavra, de estar perto, de cuidar. Ela defendia que deveriam existir muitas creches, muitas escolas, jardim de infância e não sei o quê. Para que a criança, desde a mais tenra idade, fosse ensinada a servir ao partido. Para que essa mulher, e também para que essa mulher pudesse estar à disposição do partido. A disposição da revolução. E tem uma outra coisa que o Kingsley Davis acrescenta, mas que isso já acontecia na época da Revolução Comunista, que é a separação das famílias. Quando você coloca seus filhos numa creche muito cedo, muito cedo, quando existe aquela necessidade, infelizmente, vamos dizer assim, de que marido, esposa trabalha e a criança fique na creche o dia inteiro, quebra-se o vínculo. Que o Kingsley Davis chamava esse vínculo familiar de inconveniente. O Kingsley Davis dizia que esse vínculo, essa dependência de filhos com os pais, era inconveniente. Que isso atrapalharia os planos. Eu vou explicar isso no próximo story. Prestem atenção em como o Kingsley Davis entendia o laço, a importância do laço familiar. O vínculo pai-filho é peculiarmente fechado. Ao criar filhos, o indivíduo está criando não apenas novos seres humanos, mas também laços novos e duráveis para ele. O Kingsley Davis entendia a importância dos laços dentro da família e ele sabia que para que os planos dele de redução populacional fossem alcançados, ele teria que quebrar isso aqui. Ele sabia que ele teria que quebrar isso. Agora, a pergunta que eu faço, como que está a nossa sociedade hoje? Como que estão as famílias hoje? Como que estão as pessoas hoje dentro dos laços? Ele propôs uma série de medidas práticas para limitar o inconveniente desejo das famílias por um número excessivo de filhos. Como é que se começa isso? A criança dá muito trabalho. Ah, daí é muito gasto. É muito gasto. Não, se eu tiver filho, eu não vou poder viajar. Não, se eu tiver filho, não, eu não vou bancar meus luxos como? Como é que eu vou bancar meus luxos se eu tiver filho? Não, eu quero dormir até tarde, não quero trabalhar. Eu quero ter minha carreira, priorizar a minha carreira, eu quero priorizar a minha vida, eu não quero ter filho nesse mundo. Aí tem gente que já fala assim, Deus me livre. São essas coisas que vão ser incluídas. Um outro ponto importante, foi o que eu falei em uma outra história, com relação à quebra do vínculo familiar. Como é que se faz isso? É simples. A partir do momento que a pessoa tem na cabeça, uma ideia que não é dela, de que criança dá trabalho, de que criança, sabe, tira seu tempo, você pensa assim, não, eu tenho que dar o melhor para o meu filho. Aí o que você faz? Você matricula, você bota ele na creche, no curso, no karatê, no inglês, você enche a agenda da criança, porque você, na sua cabeça, pensa que está dando o melhor para o seu filho, ocupando ele demais, afastando ele de você. Quando, na verdade, o melhor para essa criança é que você esteja perto dela. Tem um outro ponto muito importante que o Kingsley Davis trata, que abrange essa questão da redução populacional e tudo mais, para acabar com as famílias, que é a questão da relativização dos relacionamentos, que abre um leque para um monte de coisa que a gente vê hoje. ele defendia que a intimidade poderia ser descoberta fora do casamento, na forma de intimidades não convencionais. Então, qualquer coisa que seja fora do casamento, fora de uma relação normal, para o Kingsley Davis estava valendo, porque isso também tira o sentimento, tira a afeição. Isso acaba com a afeição também. E essa falta de sensibilidade, que fala da intimidade desenfreada, que fala das intimidades não convencionais e tudo mais, gera uma figura que hoje é muito conhecida, a mãe solteira. A mãe solteira surge aqui, porque a partir do momento que se defende intimidades não convencionais, que se defende que tudo é livre, a partir ali, finalzinho dos anos 60, revolução sexual, introdução de contraceptivos, de pílula anticoncepcional e tudo mais, as mulheres pensam que agora eu posso fazer tudo, não vou engravidar, pensando que é 100% os métodos anticoncepcionais. Não é assim que a banda toca. E aí, essa mulher, ela acaba frustrada. Por que que essa mulher acaba frustrada? Obviamente, que nem toda mãe solteira se encaixa nisso aqui. Muitas mães solteiras são assim, já tendo sido casadas, e aconteceram problemas no casamento, problemas muito graves, muito sérios, ou talvez de agressão, ou alguma coisa do tipo, que fizeram com que essa mulher se separasse. Não é desse tipo de mulher solteira que eu estou tratando. Eu estou tratando daquela que foi cooptada pelo discurso feminista, que foi cooptada pelo discurso da libertinagem, ah, eu faço o que eu quiser e não tem consequência pra mim, porque eu sou livre, faço o que eu quiser, meu corpo me agera. É desse tipo de mulher que eu estou tratando, tá? E aí, dentro dessa bagunça, também surge a outra figura, que também é muito conhecida, o pai ausente. O pai ausente surge aqui, nessa miscelânea de bagunça. Como é que surge a figura do pai ausente, nessa miscelânea? Vamos lá. A mulher cooptada pelo discurso feminista da libertinagem do meu corpo me agera, pipipi, popopó, acha que pode tudo, que é a super heroína, né? E aí, uh, meu Deus, fica grávida a moça. E agora, quem poderá nos defender? E aí, não tem homem pra assumir esse B.O. Não tem. E aí, entra uma frase que o Kingsley Davis fala. Se os homens fossem liberados da responsabilidade por seus filhos, e se sua identificação com eles fosse rejeitada, parece bem provável que, sem a ajuda diária de um homem, muito poucas mulheres gostariam de ter ou criar dois ou mais filhos. Então, quando você quebra o vínculo familiar com a libertinagem, o meu corpo, minhas regras, surge o pai ausente e não tem família. Quando a gente fala contra o discurso feminista, não é porque a gente quer ser a tal, quer ser a intelectual, zona, do pedaço, não sei o quê, é porque a gente está vendo aí as consequências. as consequências do discurso feminista são famílias desestruturadas, mulheres sobrecarregadas, homens que não assumem responsabilidade. É isso aí. Esse é o resultado. Esse é o resultado desse discurso feminista. desse discurso feminista que acaba com as famílias. Porque se as mulheres no modo geral, se a mulher no modo geral não tivesse aderido ao discurso feminista, poucas seriam as famílias desestruturadas hoje. Poucas seriam as famílias desajustadas hoje. Seriam poucas. Mais uma vez eu recomendo a obra A Conspiração Contra a Vida Humana. Livro excelente, maravilhoso, que você, não só você que é pró-vida, mas você que entende a importância da família, entende a importância dos laços familiares, entende a importância da sociedade, da família na sociedade, que a sociedade é formada por famílias. Uma sociedade desestruturada é só reflexo de famílias desestruturadas. Então, se você entende isso, esse livro aqui é para você. Tá bom? Você encontra lá com o pessoal do Instituto Pires. Tá bom? Um beijo. Bom dia. Tchau.